Pessoal, nós começamos a edição de hoje falando sobre uma grande preocupação no esporte Parnaguara, viu? O estádio Nelson Medrado Dias, o estádio do Rio Branco, pode ser leiloado no próximo dia 10 de julho. Você entende melhor essa situação toda na reportagem a seguir. A decisão pelo leilão foi tomada pelo Tribunal Regional do Trabalho da nona região e teria sido motivada pelo não cumprimento do ato trabalhista. A dívida do clube com ex-atletas e funcionários chega a R$ 2 milhões. A determinação pelo leilão do estádio se dá pelo fato do imóvel ter sido dado como garantia para o pagamento das dívidas. A tendência é que o leilão seja realizado no dia 10 de julho. O Nelson Medrado Dias está avaliado em R$ 35,8 milhões. Esse será o valor do primeiro pregão. Caso não surjam interessados, um segundo leilão acontecerá no dia 24 de julho, dessa vez com lance mínimo estipulado em R$ 19,8 milhões. Além de marcar a data para o leilão do estádio, a Justiça determinou bloqueio judicial de ativos e bens em nome do Rio Branco. Ao todo, o clube tem 41 processos judiciais trabalhistas que estão em fase de execução. A notícia do possível leilão do Nelson Medrado Dias, carinhosamente chamado de Estradinha, se deu no aniversário do estádio. Inaugurado no dia 12 de junho de 1927, o estádio, ao longo dos anos, passou por diversas transformações. Palco de grandes duelos, a Estradinha é o principal patrimônio físico do clube, além de local de treinos e jogos do Rio Branco principal e das equipes de base. Preocupante, né? A gente, como morador aqui da cidade e torcedor do nosso Rio Branco, esperamos que isso não aconteça, né? A gente segue acompanhando o caso, viu?